Nós fizemos a nossa quinta marcha das margaritas, colocamos 75 mil mulheres lá em Brasília, é a maior organização da América Latina para buscar o nosso direito, dos pequenos, nós pequenos trabalhadores jurais, e através da organização nós temos que ser organizados, unidos, ser sindicalizados, um sindicato forte consegue fazer muito mais. Às vezes nós de Santa Catarina não conseguimos levar muita representação de lá para Brasília, por quê? Porque nem 25% dos trabalhadores da agricultura camela são associados. Quando nós vivemos um ônibus, Rio Grande leva três, quatro. Então essa é a diferença. Mas o que a gente precisa fazer? Ser sindicalizado. A tua contribuição, a tua, a tua. Todos nós, nós não podemos estar lá em Brasília, mas através da nossa contribuição nós temos nossos representantes lá. A mulher representante das agricultoras, o movimento sindical apelando para a unidade, para a organização das mulheres, para que elas não percam benefícios e conquistam seus direitos, as mulheres trabalhadoras. Então é um conjunto de quando eu precisar, eu tenho o meu campo.